Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão especial em homenagem aos 27 anos da Igreja Visão Missionária. A Igreja Pentecostal foi fundada em 1995 na cidade de Blumenau, na região do Vale do Itajaí. O fundador, missionário Alexandre da Rosa, falou sobre o trabalho desenvolvido por eles em locais como presídios, favelas e hospitais. A Igreja Visão Missionária, 27 anos, tem feito um trabalho maravilhoso com a nossa equipe, nossos pastores, principalmente em defesa da família e também especialmente em obras sociais. Todos os grandes desafios que o Estado tem passado, a Igreja tem estado presente para ajudar as pessoas carentes, necessitadas e levando a mensagem de fé. O fundador também reforçou que atualmente a Igreja Visão Missionária está presente em várias cidades e estados brasileiros e até em outros países. O proponente da sessão especial foi o deputado Sérgio Mota. Ele destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Igreja Visão Missionária. A Igreja tem feito esse trabalho de restabelecer o emocional. Muitos são os testemunhos e eu tenho acompanhado a Igreja Visão Missionária na cura, na libertação das pessoas e também dando o alimento àqueles que têm fome. Obrigado. 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 Obrigado.